Ontem, nós tivemos um jogo do Cruzeiro que foi extremamente dificultado pela formatação tática do América e principalmente a disposição anímica do time americano. E olha que só tinha cara velho lá e eles cansaram. Observe que nos três primeiros minutos o América conseguiu duas oportunidades em erros de saída de jogo do Cruzeiro. E chamada a atenção a respeito disso, o Matheus Pereira, lá na Zona Mista, ele falou parabéns para o Rafa, para o Neres, para o João, que eles continuaram fazendo o trabalho. E continuaram mesmo. E tem que continuar mesmo. A tentativa de construção de trás para frente. Eu acho que não se pode abrir mão do seu esquema de jogo, aquilo que você treina, treina, treina todos os dias, por causa que um adversário está te oprimindo, está repelindo aquilo que você tenta colocar em jogo. Você simplesmente pegar tudo que você treina, tudo que você trabalha e colocar de lado, porque o adversário está conseguindo sobrepor aquilo que você acredita. Não, não pode. Então eu concordo 100% com o Matheus Pereira, quando ele vem para o microfone e deixa claro isso. Não, erramos lá atrás, mas a gente vai continuar fazendo exatamente assim. Ele também chamou a responsabilidade do jogo ontem nas entrevistas, se posicionou, falou que isso vai acontecer e vai acontecer. Os três primeiros minutos, mas foram falhas assim, que não podem acontecer, que foram bizarras. Bizarras. O Neres errando feio, o Neres não, o estilo de jogo não é para o Neres, e fatalmente ele vai perder a posição no time, isso aí é questão de tempo. Rafael Cabral errou duas vezes ali, de forma absurda. O Lucas Silva, que fez um jogo horroroso ontem, também errou nessa saída de bola. Muito em função daquilo que o América ofereceu. Só que todo mundo sabia que aquilo não ia continuar durante toda a partida, os caras não têm nem física e nem idade para isso. Eles não fizeram gol no Cruzeiro com menos de cinco minutos, porque a qualidade é muito baixa. Aos 20 minutos de jogo, aquilo ali acabou. O Cruzeiro tomou conta da partida. E não soube aproveitar, não soube aproveitar as oportunidades que criou. Mas por que o Cruzeiro conseguiu sair daquilo? Porque tem que... O jogador também, às vezes, ele não precisa esperar o técnico mandar ele fazer certas coisas, não. E eu achei muito interessante que eu vou para o jogo, gente, eu vou trabalhar, e eu vou trabalhar. Eu presto atenção em cada detalhe ali. Lógico que algumas coisas passam batido, o que é absolutamente normal, porque muita coisa envolve o jogo. Mas eu vi o Lucas Romero entendendo que estava complicado. O Lucas Romero e o Matheus Pereira voltando um pouco para poder ajudar nessa saída de bola, porque estava complicado. Para ter uma superioridade numérica ali, porque o América que estava colocando a superioridade, estava subindo com quatro jogadores. E fechando as laterais dos corredores, e dois jogadores aqui, em cima dos dois zagueiros do Cruzeiro e do goleiro. Então, obrigando a eles a errar, e estavam errando bastante. Aí o Lucas Romero desce um pouco, Matheus Pereira também busca um pouco o jogo cá embaixo, para poder fazer com que essa construção se iniciasse. O Cruzeiro equilibrou as ações. Quando equilibrou as ações, o Cruzeiro passou a tomar conta da partida. No primeiro tempo, o Cruzeiro, no contexto geral do primeiro tempo, o Cruzeiro foi melhor que o América. Porque o América não permitiu que o Cruzeiro chegasse, saísse, até os 15, 20 minutos da primeira etapa. A partir de então, o Cruzeiro mudou um pouco o seu jeito de jogar. O Matheus Pereira parou de ficar esperando a bola lá na frente, veio um pouco mais para trás. O Lucas Romero, que tem mais capacidade de saída de bola do que o Lucas Silva, também baixou um pouco a linha, o Cruzeiro teve um pouco de desafogo. Mas, ainda assim, extremamente lento nessa saída de transição. Estava lento o Cruzeiro, estava dificultoso. Porque não era mais aquele trabalho de trazer o adversário, de chamar o adversário. E sim um trabalho de meio que de desespero dos caras. Eles não conseguiam fazer o jogo acontecer. Aí foi para a superioridade numérica, né? Ficaram, além dos dois defensores, o Marlon abrindo um pouco mais para a esquerda, o Lucas Romero centralizado com o Matheus Pereira pedindo essa bola para poder fazer a distribuição um pouco mais rápida, desafogando o time. Porque o Lucas Silva estava morto na partida de ontem. E o Willian também morto do lado direito. Então, acabou que o Cruzeiro desgastou o setor de defesa do time. E isso fez com que os caras não conseguissem fazer o jogo acontecer. Criou oportunidade. O pessoal, vi muita gente criticando o Arthur Gomes, que fez um bom primeiro tempo. Criou duas oportunidades de gol. Duas oportunidades. O Dineno chegou atrasado nessa do Arthur Gomes. E em uma do Marlon, chegou centímetros atrasado para poder fazer o gol. E o Cruzeiro saiu do primeiro para o segundo tempo com a certeza, cara, estava nítido, que o Cruzeiro ia voltar para o segundo tempo e se continuasse da mesma forma, fatalmente faria o gol. E isso não aconteceu. O Cruzeiro voltou, não conseguiu jogar. O treinador do América fez algumas substituições, dando uma oxigenada no time, no ataque principalmente. E o América simplesmente se manteve, quer dizer, voltou melhor do que o Cruzeiro para a segunda etapa e fazendo com que sofresse os gols. Aliás, sofreu um gol, estava impedido. Mas logo na sequência, o América, por mérito, fez um golaço. O rapaz bateu aquela bola que cobriu o goleiro do Cruzeiro. Aí o treinador fez as suas mexidas, não foi feliz nas mexidas dele. O papagaio entrou, nem viu a bola. Na minha avaliação, aí é a minha avaliação, a visão do técnico é outra. O Lucas Silva, que deveria ter saído do time. O Lucas Silva se manteve até o final fazendo um péssimo jogo. O Ian Lucas entrou sem saber o que fazer no time. O Fernando entrou na fogueira e não teve a capacidade de tentar uma investida melhor. O papagaio entrou numa correria danada, chutando as pessoas. Absolutamente improdutivo. O Nery saiu, o Romero veio para a zaga. Não surtiu o efeito esperado. Não surtiu o efeito esperado, que é aquela construção de trás para frente. E acabou que o Cruzeiro foi engolido pelo América no segundo tempo. Até conseguir fazer o segundo gol. O segundo gol foi uma boa jogada do América lá pelo lado esquerdo, em cima do Ian Lucas, inclusive, que ele tentou tirar o corpo para não ceder o escanteio. A bola chegou dentro da área e o América acabou fazendo 2x0, dando números finais ao Cruzeiro. A partida que o Cruzeiro criou de verdade uma chance que foi no gol, apenas um em um chute cruzado do Matheus Pereira. Tirando isso, o goleiro americano não fez nenhuma defesa. Dito tudo isso, está tudo errado dentro do Cruzeiro por causa de um jogo? É a quinta partida. É agora que faça a análise. Eu não vou fazer hoje, eu fiz na rodada passada. E posso fazer amanhã, caso não tenha nada de novo. No decorrer da semana, com certeza, eu vou ter tempo para isso. Fazer uma análise dos cinco jogos. Aí, ó, Lucas Silva não presta, Dineno não presta, o técnico não presta, porque é professor pardal e ele tem caso com o Dineno. Não sei quem mais não presta. Ah, outro ponto aqui, importantíssimo. Vai com calma com os meninos da base, tá? Já estão queimando o Robert, já que não presta para jogar no Cruzeiro. O Fernando já mostrou que não tem condição. Aqui, vamos com calma. Nós conversamos isso aqui esses dias. Se a gente andar por este caminho aí, se fizermos essa escolha aí, meu irmão, esquece, tá? A gente tem que estar junto. A gente não pode jogar contra a instituição. Um jogo não define uma temporada, que, aliás, é pré-temporada. E para o próximo jogo contra o Berlândia, lá em Governador Valadares, o Cruzeiro vai totalmente modificado, o que é também absolutamente normal. O Matheus Pereira forçou o cartão, o Marlon forçou o cartão, Romero foi expulso. Só que é importante você se lembrar que, no meio da próxima semana, o Cruzeiro tem o jogo do ano. O jogo da vida do Cruzeiro é no meio da próxima semana. Copa do Brasil. Cruzeiro e Souza da Paraíba. Então, de uma forma ou de outra, haveria a necessidade de fazer essa mesclagem. Isso é extremamente importante. Para a gente saber, entender o trabalho do treinador, quem é o substituto natural do Matheus Pereira na cabeça dele hoje? É o Matheus Vital? É o Vitinho? Quem vai ter a oportunidade? Como que esses jogadores vão se apresentar para o torcedor? Como? Tudo isso é extremamente importante para que a gente não fique fazendo julgamentos prematuros a respeito dos atletas. Para que a gente não fique fazendo julgamento através do passado dos atletas. Meu irmão, se você for olhar meu passado, você vai me odiar. Só que eu tenho um recado para você. Não me procure lá. Eu não estou lá, não. O passado ficou lá. Então, o Matheus Vital tem uma certa rejeição por parte de alguns torcedores por causa do ano passado. O ano passado ficou lá no ano passado. Será que é ele o substituto natural do Matheus Pereira? E se for, como que ele vai se apresentar? Qual que será a performance do Matheus Vital? Vamos aguardar. Isso é extremamente importante para que a gente veja. A pré-temporada do Campeonato Mineiro, você mesmo fala isso. Ela não serve para isso? Para poder dar minutagem, dar rodagem? Para poder testar os meninos da base? Está todo mundo falando aí que tem que contratar, tem que contratar aqui. Para revelar, antes de contratar, você precisa experimentar, você precisa oportunizar. para revelar. Tem que contratar, o Cruzeiro ficou nítido que não dá para jogar com os meninos por causa de um jogo? Cruzeiro ainda está no processo, gente, de entrosamento. Não tem nem dois meses de trabalho, processo de entrosamento dos jogadores. calma. Deixa os meninos jogarem. Vamos ver o que eles têm para poder oferecer. Eles já foram bem em um outro momento porque perder um jogo ele não presta mais? Não. Isso não é forma de analisar e muito menos de torcer. Ah, mas não pode pedir razão ao torcedor. Posso? A não ser que ele seja burro de natureza. aí eu não vou pedir razão para ele, não vou falar com ele, é emoção o tempo inteiro. Não é. Emoção é na hora do jogo. Uns 90 minutos ali, você está com a emoção a flor da pele. Passou, meu irmão, pensa. Analisa. A prematuridade atrapalha a sequência de trabalho. Porque a prematuridade ela te faz agir de forma abrupta. De forma de repente. isso não é bom. Porque se um jogador faz um trem que não me agrada, acabou a vida dele e não é assim. Agora, a sequência, a sequência sendo dada para esse jogador e ele não corresponde aí, tem que começar a rever. Tem que falar, não, peraí. Vem cá, filho. Vai dar uma seguradinha ali porque você está mostrando que não tem condição. Jogadores de base principalmente não viram da noite para o dia. Tem que ter calma, paciência e perseverança com os atletas. Não é assim que faz futebol, viu? Não está tudo errado no Cruzeiro. do paro. Não está tudo Não está tudo Povo de Deus, deixa o like O like é Extremamente importante Para o andamento do canal A hora de testar é agora Imagina só testar no meio do ano Pois é Sérgio Pois é Campeonato Brasileiro Não é hora de testar ninguém não Hora de testar é agora E o Raposão disse que pensar é cansativo Bom é copiar e colar as piadinhas prontas Pois é, é desse jeito que a maioria age A maioria da rede social E o Dedé tá dizendo Não acho que todos sejam assim Eu por exemplo, tô sentindo a mesma coisa Que essa galera aí Que você falou e só não falo Guardo pra mim e tento ver melhor Ué, é isso E eu nunca vou generalizar Nunca generalizei O que eu trago aqui É endereçado A quem pratica essas ações Quem não pratica essas ações Serra pra ele não Cláudio, ontem era o jogo pro Ramiro No lugar do Lucas Silva Acho que melhoraria Ô Diogo Todo mundo sabe que eu prefiro Muito mais o Ramiro Do que o Lucas Silva Então É questão de preferência Não sei como que o Ramiro Tá treinando Não sei como que tá A situação física dele Mas eu Eu Mas aí é opinião O Ramiro Pra mim É mais jogador que o Lucas Silva Pra mim Mais jogador que o Lucas Silva Mais dinâmico Mais rápido Mais técnico Não, mais técnico não Mais tático E o Lucas Silva É mais técnico que ele E fica nisso Essa é a minha avaliação Entendeu? Só que como o Lucas Silva É ídolo da torcida É difícil a gente fazer Esse tipo de análise Pra um torcedor cruzeirense É difícil Porque o torcedor Ele vai analisar Esse tipo de coisa Mais com o coração E isso aí eu entendo Isso aí eu entendo Assim como eu entendo E entendi no ano passado Todo mundo fica pedindo Fernando, Fernando, Fernando Fernando E eu tendo a informação E trazendo a informação De que o jogador Tava treinando mal pra caramba E o pessoal queria ele Por quê? Artilheiro do Sub-20 Era o queridinho da torcida E isso eu entendo Isso eu entendo Eu não entendo É jogador É torcedor Colocar jogador maior Do que a instituição Isso aí pra mim é Nem vou falar O que que eu acho Cláudio Pesquisei no BID E ainda não foi registrado Vidalba Sabe de algo Só semana que vem Só ali Vidalba Só semana que vem E o O O Cifuentes Um pouco mais pra frente Também na semana que vem Mas depois do Vidalba Porque a papelada dele É um pouco mais complicada E tal E o Nicolás Larcamono Quem me acompanha lá No Twitter Viu na coletiva Eu coloquei lá A colocação do Larcamono Dizendo que Daqui uma semana Esses jogadores Já estarão prontos Pra estrear Pelo Cruzeiro Não acredito Que já vão Pra Copa do Brasil Não acredito E eu quero que eles Joguem no Campeonato Mineiro Primeiro Pra gente ter Uma sensação Do que eles podem entregar Com a camisa do Cruzeiro Uma coisa é você estudar Analisar o jogador Outra coisa É você vê-lo atuando Na sua instituição Totalmente diferente Porque tem jogador Que consegue em um lado E no outro Ele não consegue performar Então no caso Desses dois atletas Há expectativas Em cima deles Só aumentaram Com a derrota De ontem E eu acho Que de forma Desnecessária É uma pressão Inválida É uma pressão Desnecessária Em cima Desses dois jogadores Que precisam Também ser testados Tão quanto Os meninos Da categoria De base Estão sendo testados Não se joga Um trabalho Fora Por causa De um jogo Isso não existe Em lugar Nenhum 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 A gente tem Um excelente treinador Contrário do que Já estão pregando Por aí A gente tem Um elenco Compatível Com a nossa realidade E elevada No que diz respeito A minha expectativa Elevado No que diz respeito A minha expectativa Muito acima Do que eu achava Que o Cruzeiro teria Para essa temporada Os jogadores De capacidade técnica Similar A do Matheus Pereira Na minha avaliação Dois deles Já estão aí E o Cruzeiro Continua no mercado Para poder Contratar mais jogadores Se o Cruzeiro E eu acredito Que vai encaixar Se o Cruzeiro Encaixando de fato Assim Consistência Performando de igual Em todas as partidas Eu vejo o Cruzeiro Fazendo um ano Muito legal Muito legal mesmo O recorte Dessas cinco rodadas Iniciais Ele é Vamos colocar Essa é a minha avaliação 75% De positividade 75% Tem muita coisa A ser corrigida Mas ela não é Nem a metade Daquilo que de positiva Já se mostra No início Dessa competição No início Dessa temporada Tem muita coisa Para melhorar Tem jogadores Para estrear O sistema de jogo Ainda não foi definido Assim como foi dito Pelo técnico Na coletiva de ontem A defesa A defesa ainda Está em aberto Não tem a defesa Definida O que é Absolutamente Natural O ataque ainda Não está definido Gente Vamos com calma Tchau Tchau Tchau